sejam todos bem-vindos a mais um vídeo é esse rota do boi e hoje você está mostrando para vocês a importância de ter sua propriedade bem dividida que finalzinho de tarde é o pôr do sol aí ó como vocês podem ver imagem bonita tem aqui a outra parte tem que a entrada e essa área aqui pessoal é uma área pequena não sei exatamente mas eu creio que aqui são mil metros quadrados e essa parte aqui pessoal destinada é quando a gente faz a separação de um gado que precisa por aqui para outro dia já retirar para você não pôr em uma área grande para ficar dando dor de cabeça para depois você ficar procurando então a gente acaba é que põe nessa área aqui a seca passa aqui ó vai ter nessa altura desse mato aí no final no também se canta aqui ó e vem você pode já ver os morões da seca aqui passa aqui ó porteira aqui e essas outras áreas que já área maior e aqui é pequena que aqui a gente já põe o gado para fazer alguma coisa tipo geralmente coisa de urgência é a vou sair com um gado amanhã vai põe aqui aí vou prender o gado que tem alguma algum gado doente a gente põe aqui para ficar mais fácil e aqui a gente teve que tava tirando a bomba depois artesiano e a gente teve que pôr o gado aqui ó tá meio que alguns matos aqui esse ano ano passado a gente não tratou mas esse ano aqui eu vou tratar tá bem fácil de tratar também o gado aqui ó pra vocês vem 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 o capim aqui tá tá muito bom e aqui o gado vai ficar aqui por 24 horas eu pus hoje é umas 10 amanhã vai sair nesse mesmo horário daqui, aí já vai pra onde estava, pro apumato e é isso pessoal mais um vídeo aí pra vocês espero que vocês tenham gostado e eu peço também pessoal, vocês que assistam o vídeo, deixem sua curtida seu dedão aí pra ajudar pessoal, o youtube a divulgar o conteúdo o youtube entende como um conteúdo interessante e acaba divulgando para os demais público então assim me ajuda bastante no crescimento do canal e é isso pessoal até o próximo vídeo e aí e aí e aí